É ela que é a Roberta. Hã? Ela que é a Roberta. Você que é o namorado do Beto? Beto é sangue bom. Fome. Estou pronto! Você que me vai adotar, também. O meu ser. A galera é o meu pessoal lá. E o Janinho vai adotar, também. E a gente vai adotar, também. Est. A. Obrigado. Obrigado.